Maria Teresa de Habsburgo nasceu em 10 de setembro de 1638, foi esposa do rei Luís XIV e rainha consorte da França, de 1660 até 1683, era filha do rei Felipe IV da Espanha com sua primeira esposa, a princesa Isabel da França. Luísa e Maria Teresa eram primos de primeiro grau, tanto por parte de pai como por parte de mãe, e o sentimento de pertencer à mesma família contou enormemente em seu casamento. Ao contrário do que acontecera 45 anos antes com Ana da Áustria, a infantil encontro da sua nova vida, envolvida pelo afeto de uma sogra que a receberia como uma filha, e por um amor sem limites por seu marido. Um amor que se sabia, destinada desde a infância, o único à altura da sua linhagem, o único concebível para ela. Ela é frequentemente vista em registros históricos como alvo de piedade, já que não possui escolha, além de tolerar os diversos casos extraconjugais de seu marido. Filha do rei Felipe IV da Espanha e da princesa Isabel da França, de todos os seus irmãos e irmãs, ela e Baltasar Carlos foram os únicos a sobreviver à infância. A educação de Maria Teresa foi rígida e profundamente católica. Sua mãe morreu quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Aos 8 anos, com a morte de seu irmão Baltasar Carlos, Maria Teresa tornou-se herdeira das posses espanholas, sobre as quais o sol nunca se deitava. Enquanto a guerra com a França continuava, uma união entre as duas famílias reais da Espanha e da França foi proposta como um meio de atingir a paz. Entretanto, a hesitação espanhola conduziu o cardeal Jules Mazarin, primeiro-ministro da França, a fim de procurar uma união do rei com Catarina de Portugal. Quando Felipe IV da Espanha ouviu sobre a reunião em Lyon entre as casas da França e de Portugal, ele enviou uma mensagem especial para a corte francesa, a fim de abrir as negociações de paz e de um casamento real. Para prevenir uma união das duas coroas, os diplomatas espanhóis incluíram uma cláusula na qual Maria Teresa e seus descendentes seriam desprovidos de qualquer direito ao trono espanhol. Mas pela habilidade de Jules Mazarin, a cláusula só seria válida mediante pagamento de um grande dote. A Espanha estava empobrecida após décadas de guerra e foi incapaz de pagar um dote de tais proporções e a França nunca recebeu a quantia acordada de 500 mil escudos. Em 7 de setembro de 1659, a França assinou com a Espanha o Tratado dos Pirineus, onde os franceses ganharam vários territórios em disputa. E para selar a paz em definitivo, Luiz se casaria com Maria Teresa. Os primos tinham conhecimento um do outro. Na corte espanhola, era desejado que Maria Teresa se casasse com Luiz. A jovem princesa espanhola respeitava muito sua tia, Ana da Áustria. Segundo o costume, para a realeza europeia, dois casamentos deveriam acontecer. Um por procuração e outro de fato. O primeiro aconteceu em 3 de junho de 1660, dentro das fronteiras espanholas. Já o segundo ocorreria no dia 9 de junho. A infanta espanhola tinha os cabelos loiros magnificamente espessos. Tinha a pele bem alva, daquele tipo que só os aristocratas tinham. Sua testa era um pouco alta demais e a boca um tanto grande. Tinha um lábio inferior saliente, conhecido como lábio rabisburgo. Um traço considerado herança da grande ancestral, Margarida de Borgonha, e que cartigaria a família rabisburgo por diversas gerações. Não era considerado uma desvantagem na época. Era, na verdade, um emblema de ascendência real. Seus olhos, embora não fossem grandes, tinham a tonalidade particularmente cintilante de azul safira. Alguns ainda podiam compará-la com a rainha Ana, nos quesitos de aparência, mas lhe faltava a ré de imponência. O primeiro vislumbre que o jovem casal teve um do outro ocorreu no dia 4 de junho. Também nesse encontro, a rainha Ana reencontrou seu irmão Felipe. Fazia 44 anos que os dois não se viam, durante os quais seus respectivos países haviam estado em guerra por um longo período. Luiz até gostou de Maria Tereza, e ela admitiu, de certo, é muito bonito. O casamento foi realizado na pequena igreja de Saint-Jean-de-Luz, originalmente do século XIII e recém-reformada. O evento foi considerado tão augusto que o portal de entrada, atravessado pelo casal de noivos, foi bloqueado logo depois, e permanece bloqueado até os dias atuais. Imediatamente após o jantar, o rei sugeriu que se retirassem para seus aposentos. A noite de núpcias foi um sucesso, diferentemente da maioria das noites de núpcias na história dos casamentos reais. Em 26 de agosto de 1660, o rei e a nova rainha desfilaram pelas ruas de Paris, na tradicional cerimônia de entrada real. Foi uma exibição magnífica de panóplia e poder, tanto espiritual quanto temporal. Maria Tereza foi transportada numa carruagem puxada por seis cavalos cinza, com sua pessoa envolta em ouro e cada centímetro de tecido coberto por joias preciosas, tão ricamente bordado, que ela deslumbrava o olhar. Maria Tereza sorria graciosa, retribuindo as saudações. A bela figura de Luiz, cavalgando um vigoroso corcel baiu, cujos arreios também cintilavam com joias, deixou uma profunda impressão nas multidões, que testemunharam o desfile. A cerimônia de casamento foi seguida por uma jornada de lazer de dois meses e meio a partir do sul. Durante esse período e mesmo depois, Luiz prestaria assídua corte à sua jovem esposa. Há uma história que afirma que Maria Tereza usou a oportunidade na noite de núpcias para fazer com que o rei jurasse jamais abandoná-la e dormir todas as noites ao seu lado. O rei realmente cumpriu sua promessa e terminava todas as suas noites na cama da esposa. Pela manhã, ele seguia para a cerimônia de vestuário, deixando Maria Tereza para aquele sono mais longo e preguiçoso. No que dizia respeito ao ato do amor, Maria Tereza deixou claro que estava muito contente com o esposo que escolhera. Luiz admirou a paixão legítima que sua esposa sentia por si. Mas não se enganem, apesar da promessa, Luiz a fez sofrer bastante. Maria Tereza era totalmente inadequada para o papel que a esperava. Muito tímida, indolente, infantil. Apesar dos seus 22 anos, ela tinha a mesma idade do seu marido. Havia crescido órfã de mãe, no isolamento imposto às infantas pela inflexível etiqueta da corte espanhola. E sua falta de cultura e de curiosidade intelectual, somada a uma rígida educação religiosa de cunho contra-reformista, a impediria de se adaptar aos costumes do seu novo país. Embora logo houvessem providenciado vesti-la segundo os ditames da moda francesa, Maria Tereza continuava a se comportar como uma espanhola. Até o aspecto físico era singular. Pequena e gordinha, tinha os traços fisionômicos típicos dos rabisburgo. E como era bem comum naquela época, sua dentadura era ruim. Quando chegou ao Louvre, a sua sogra e tia Ana da Áustria tomou-a sob a sua proteção. Tentou lhe ensinar o ofício de rainha, mas Maria Tereza nunca se mostrou realmente à altura. Maria Tereza terminou por atingir um bom controle do francês, embora seu ligeiro sotaque espanhol fosse considerado irritante pela corte, mas não tinha a capacidade necessária para ser uma boa rainha. Mesmo assim, Ana da Áustria ainda via na sua nora a mulher que lhe daria netos. Maria Tereza ficou muito próxima de sua sogra e tia. Ambas as mulheres eram imensamente devotas. Juntas, as duas rainhas visitavam conventos e rezavam. Ana e Maria Tereza falavam às vezes uma com a outra apenas em espanhol. Como resultado, Maria Tereza nunca perdeu o sotaque. Provavelmente, por ela parecer bem diferente das outras mulheres, não desagradou a Luís XIV, pois era um sinal manifesto de pertencimento a Ertirpe dos maiores monarcas da Europa, da identidade das suas linhagens, dos laços de sangue que uniram ela a ele. Claro, a incapacidade que Maria Tereza apresentava de seguir o exemplo da sogra e tornasse o centro da vida da corte, ditando as leis em matéria de elegância e de estilo, lhe causaria certo desgosto. Além disso, Luís ficou extremamente sensibilizado pelo amor apaixonado e pela total complacência que a infanta lhe devotou desde o primeiro dia. A rainha teve uma devoção exacerbada ao marido, que apesar de lhe prometer fidelidade, a humilhava publicamente e a fazia profundamente infeliz, com seus infindáveis casos de traição e filhos fora do casamento. Com o passar do tempo, a rainha não conseguiu continuar a atrair a atenção do seu marido. Maria Tereza era desinteressada pelas artes, vivia recriando a atmosfera de Madrid, cercada de suas damas de companhia espanholas, cães e anões, os tradicionais companheiros das mulheres da realeza espanhola, como visto em muitas pinturas de Diego Velázquez. Seu entusiasmo pelo jogo, embora um passatempo frequente em todas as cortes, dificilmente poderia ser chamado de inspirador. Ela convidava várias damas da nobreza para jogar com elas, perdendo muito dinheiro, e o rei foi obrigado a intervir. Quando o rei fez de Luiz de Lavalier, sua primeira amante oficial, a rainha foi publicamente rude com a nova favorita. A rainha deu a luz em 1º de novembro de 1661, ao jovem Luiz, chamado de Grande Delfim. Maria Tereza deu a luz novamente em 18 de novembro de 1662, à princesana Isabel da França. Nenhum outro filho de Maria Tereza e Luiz XIV sobreviveria à infância. Enquanto Luiz XIV continuou e aumentou suas aventuras extraconjugais, Maria Tereza teve que tolerar Madame de Montespan e outras. Em 1665, o pai de Maria Tereza morreu, deixando o trono vago. Luiz XIV aproveitou para pedir uma parte da herança. Em 1666, a morte retirou-lhe um apoio que tinha na corte, a sua sogra e tia, a rainha mãe, Ana da Áustria. A partir de novembro de 1679, viu a legitimação das crianças de seu marido e suas amantes. Estas faziam sombra ao Delfim. Sua nacionalidade espanhola foi motivo para que Luiz declarasse guerra à Espanha, pois julgava ser herança de Maria Tereza a região dos Países Baixos espanhóis. Por volta dessa época, a rainha adoeceu com um tumor debaixo do braço e apesar dos esforços dos médicos, a rainha só piorou. Maria Tereza morreu às três da tarde de 30 de julho de 1683, no Palácio de Versalhes. Suas últimas palavras foram Desde que sou rainha, tive apenas um dia feliz. Luiz XIV disse sobre sua morte Esta é a primeira tristeza que ela me causa. O funeral de Maria Tereza foi magnífico. De seus seis filhos com Luiz XIV, somente Luiz, o grande Delfim da França, sobreviveu, mas morreu em 1711, antes de seu pai. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho